Coração, você cuida do seu? Doenças cardiovasculares e são entre as principais causas de morte no Brasil. Culinária mineira, pratos feitos com muita criatividade e alguns segredinhos. E na edição de hoje, o Plano Aberto ainda traz as vagas de emprego na região. Olá! Você cuida do seu coração? Órgão vital do ser humano, ele é responsável por manter o corpo em plena atividade. Funcionando sem parar, qualquer interrupção no ritmo de seus 70 a 80 batimentos por minuto ou até mesmo uma aceleração fora do normal podem ser fatais. Não por acaso, as doenças cardiovasculares e são entre as principais causas de morte no Brasil. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, 100 mil pessoas morrem em média no país por insuficiência cardíaca. A repórter Águeda Martins conversou com o cardiologista e traz mais detalhes sobre as doenças que afetam o coração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardíacas serão as principais causas de morte nos próximos 25 anos no mundo. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o cardiologista da Santa Casa, Wilson Milagres. Doutor, por que as doenças do coração matam tanto? Matam muito, mas não deveriam matar se nós tivéssemos o espírito prevencionista. Nós podemos evitar muitas vezes o AVC, o infarto, a doença cardiovascular, com medidas preventivas de mudança de estilo de vida, mudança farmacológica. Hoje nós temos remédios bastante eficientes. E doutor, há várias doenças que afetam o coração, mas quais são as mais comuns? A doença cardíaca que mais mata é o infarto agudo do miocárdio. É a obstrução de uma ou mais artérias coronárias, provocando uma necrose, uma morte do músculo cardíaco. E se não acudido a tempo, se não tratado, a morte é quase inevitável. Mas nós temos hoje recursos amplos para diminuir essa mortalidade. E eu insisto mais uma vez, nós temos até como prevenir o infarto. Nós temos como evitar. Doutor, explica para nós quais são os fatores de risco para as doenças cardíacas. Os fatores de risco são aqueles que comprometem isoladamente ou em associação o aparelho cardiovascular, de maneira negativa, naturalmente. Os principais são o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o colesterol alto, a hipertensão arterial e a hereditariedade. Nós temos a tendência hereditária para várias doenças. E as do coração são manifestadamente com tendência hereditária. Essa hereditariedade a gente não pode mudar. O indivíduo nasce com o DNA marcado para tê-la. Mas nós podemos mudar os outros fatores de risco e diminuir, mesmo nesse indivíduo marcado geneticamente, diminuir a chance dele vir a ter um infarto do miocárdio, um AVC e outras doenças cardiovasculares. E doutor, a gente tem visto cada vez mais jovens que são acometidos por infarto. Por que acontece essa situação? O jovem está obeso, sedentário, fumando, consumindo sal e estressado também. Agora é muito interessante também ressaltar que o infarto é mais comum a partir dos 40 anos de idade. Quando nós vemos um infartado jovem na faixa de 20 e poucos anos, pode procurar na história dele que normalmente os casos que a gente tem visto na nossa UTI na Santa Casa são usuários de cocaína. A cocaína é um desastre para o aparelho cardiovascular. Ela, mesmo num usuário que usa pouco, ou num indivíduo que está experimentando, ele pode ter uma reação, uma resposta excessiva da cardiovascular, ter uma crise hipertensiva. Então pode sofrer um AVC, pode sofrer um infarto e outras complicações. Até uma ruptura de aorta. E diante desse cenário, doutor, todos nós queremos saber como manter então um coração saudável. Coração saudável é modificando o estilo de vida, quem está com o estilo de vida errada. Quem é sedentário, exercitar. Quem está com excesso de peso, emagrecer. Quem tem hipertensão arterial, tratá-la. Há uma série de remédios adequados para isso. Quem tem colesterol alto é fazer dieta e, se necessário, tomar remédio. Quem fuma, deixar de fumar. Quem bebe muito bebida alcoólica, diminuir o consumo. As pessoas precisam evoluir no seu modo de viver também. Doutor, obrigada pelas informações. Confira as vagas de emprego na região. A Ditya Birla Rindalco, do Brasil, oferece estágio para alunos de medicina que estejam cursando entre o oitavo e o décimo período. É preciso ter conhecimentos básicos em inglês e pacote completo do office. Interessados devem enviar currículo para marcelo.macedo.adityabirla.com O Cine de Ouro Preto oferece vaga para vigilante. É preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência. Informações no 3559-3321. E o Cine de Ouro Preto também oferece vaga para vendedor externo. O ensino médio não precisa estar completo, mas é necessário seis meses de experiência. Informações 3559-3321. A cozinha mineira encanta não somente por ser uma das mais características do Brasil, mas porque é feita de pratos ricos em sabor e cheios de histórias próprias. Visitar Minas Gerais é ir além de conhecer os pontos turísticos do nosso belo estado. Quem vem quer conhecer o pão de queijo mineiro, o tutu. A preparação desses pratos em ambientes às vezes muito modestos e com poucos recursos acaba despertando um espírito criativo em quem está lidando com as panelas. Aí o resultado é uma mistura de ingredientes e temperos que fazem dessa culinária ser tão rica e variada. A culinária mineira nasce apressada no fundo dos quintais. O início da culinária mineira se dá nessas povoadas entre Mariana e Ouro Preto. E no auge do ciclo do ouro, no movimento dos tropeiros, e ela se desenvolve a partir disso. Então a gente tem essa multiplicidade cultural do Brasil e a culinária mineira se baseia basicamente em três culturas, três misturas, que é a portuguesa, a negra e a indígena, como de uma certa forma a brasileira. Então esse conhecimento de aproveitamento dos alimentos, das ervas e tal, ela vem muito da cultura portuguesa. Amo a culinária mineira, é lógico que sou mineira, fui criada com isso, né? Desde o tempo da minha avó, desde o tempo do... Porque eu fui criada também em férias, era em fazenda. Eu tenho uma aluna aqui que é de Curitiba, ela falou, a gente não come nada dessas hortaliças não convencionais, como eu mostrei a hortiga, não é? Ela disse, mas lá a gente não come, é uma questão cultural. E que ouro preto tem isso muito arragado, muito forte. A gente pode aproveitar alguma coisa que a gente joga fora, por exemplo, talo, né? Das coisas, assim, a gente pode aproveitar. A culinária mineira, ela é muito presente nessa gastronomia, nessa culinária que vem do quintal, daquilo que está à minha mão. Eu preciso do porco, do frango, do pato, eu não tenho uma verdura, mas eu tenho ali um caruru arnica, eu vou lá e pego, não é? Até hoje, nos dias atuais, o uso dessas hortaliças não convencionais. Então, isso, para mim, é um resumo da culinária mineira. Não é só aquilo que é conhecido nacionalmente que você encontra em restaurantes de todo o Brasil. Por exemplo, a serralha. A serralha é uma... É do fundo de quintal, né? Também, nós trabalhamos com a banana, não é? A banana e o umbigo da banana. E dá para fazer várias coisas. Eu descobri que a culinária mineira, que não é uma culinária da abundância, mas da sobrevivência, né? É uma culinária feita aproveitando muitos alimentos, muitas coisas que tem nos quintais, para as pessoas, vamos dizer, substituir coisas que não são tão abundantes por outras, né? Às vezes, você fica olhando coisas assim e já pensa assim, olha, aquilo ali deve ser comestível, sabe? Então, eu sou uma cozinheira, eu pego esses conhecimentos e trago esses saberes populares, o uso dessas ervas, formas que a gente faz, utilizando técnicas de outras culturas alimentares, não só a nossa. Então, o quiabo inteiro, grelhadinho, é uma coisa que o menino não come, mas o quiabo é da nossa alimentação básica, cotidiana. E isso traz alegria, criatividade, porque o espírito do cozinheiro é o espírito da alegria. Então, se eu nutro o céu, o belo, o artístico, é arte culinária, né? E, às vezes, ela é confundida com um cotidiano maçante na vida das pessoas. E pode ser criativo, colorido, bonito, saboroso, é uma das formas de prazer mais imediatas que a gente tem ao comer. No final de julho, a Vânia, que você conheceu agora na reportagem, vai ministrar em Ouro Preto uma oficina de pães artesanais. As atividades vão acontecer no Espaço Culinário Cultural Casa da Vânia, que fica na rua Rio Itabira, número 280, no Morro São Sebastião. O telefone de lá é o 3552-6383. E falando em culinária, o Centro de Convenções de Mariana recebe o projeto Vitrine Cultural, que dá oportunidade aos quituteiros e artesãos de Mariana e região de expor e comercializar seus produtos. A expectativa é receber turistas de vários lugares do mundo, que poderão conferir de perto o que a região tem de melhor em culinária e artesanato. O Vitrine Cultural acontece entre os dias 5 e 29 de junho, de quarta a domingo, das 11 da manhã às 6 da tarde. O Centro de Convenções fica na Praça JK, sem número, no Centro de Mariana. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto